Olha, você vai ver agora, aqui no Cidade Alerta, a Sergipe da TV Atalaia, defeso do caranguejo. Defeso do caranguejo quer dizer o período em que é proibida a pesca do caranguejo. Só que os pescadores estão sendo lesados pela União. Bota no ar. Olha, Gilmar, uma denúncia da maior gravidade envolvendo o defeso do caranguejo. O defeso é o seguinte, cabe aos pescadores receberem uma espécie de salário durante um período enquanto não puder pescar. Mas para receber, esse pescador tem que ser cadastrado e somente depois de dois anos é que ele está habilitado para receber o defeso. Mas tem gente que nunca foi pro mangue pegar um caranguejo que está recebendo o defeso. Esse pescador é quem vai fazer a denúncia. Ele não quer se identificar, mas tem nomes e prova tudo. O que está acontecendo e aonde? Em Laranjeiras, né? Laranjeiras. Porque é o seguinte, eu venho acompanhando há muito tempo, inclusive eu sou pescador, e tem meio mundo de gente recebendo que nunca molhou os pés na maré. E só vejo falar de roubo, de roubo, de roubo. E os ladrões ali debaixo do nosso nariz. Inclusive, tem uma reportagem aí, que eu escutei esta noite, que estão afastando o prefeito por roubo. Onde a grande comandita que roubou com esse negócio de cabido eleitoral, porque fazendo aquela manobra, colhe o voto. Aí tem, em um raio de 300 metros, no máximo, não dá. Em um raio de 300 metros, quantos pescadores? Seis pescadores fantasma. Seis pescadores fantasma. Onde é que fica isso? Isso fica na prainha do Bom Jesus. Prainha do Bom Jesus, ali saindo da Fafê e indo para Riachuelo. Bom Jesus, ali perto da ponte. Começa da ponte, descendo para Pedro Sibica. Naquele raio ali, tem seis pescadores fantasma. Nunca foi na maré. Nunca foi na maré. Se preciso for, os nomes. Quais são os nomes? Começa por Paixão, a mulher de Rufino. Siena, a mulher do Pedro Sibica. Tem uma senhora, que eu não sei o nome, mas a esposa do Carlito, que o Carlito é pescador. Mas é, de Carlinho Goduro, o maior puxa-saco do prefeito, do ex-prefeito. E agora vem Santo e Vanusa. Nunca pescaram. Nunca pescaram. Não sabe. Aviamento pra se chegar a uma investigação, mostrar que tem aviamento. Agora, se fizer uma pesquisa, chega lá, chama essas pessoas. E diga, olha, nós vamos comer hoje, aqui, da pesca. E convoca essas seis pessoas e leva pra maré. Vai voltar pior do que o que foi. Morre de fome. Morre de fome. Nunca pescou. Nunca pescou. E tá recebendo. E tá recebendo. Mas quem é que... Estão bolando lá um plano diabólico pra começar a aposentar esse povo. Inclusive a mulher de Carlinho, a Maisé, já se aposentou. Já, porque tem um advogado especial aí fazendo isso. E quem é que tá facilitando isso lá no município de Laranjeiras? Quem é, eu não tenho certeza. Agora, quem tá... Se não tiver certeza, não fale. Só é... Essa que eu tô falando, tenho certeza. Mas quem tá facilitando? É pela colônia. Via colônia, né? Via colônia. Colônia de pescadores? Dois. Azeúna. A vez da colônia, que você chega lá, se credencia, passa a ser pescador, passa por esse período de dois anos, aí, no próximo defeso, recebe. Direto. Direto, com frequência. Estão usando defesos pra fazer política? Isso, isso mesmo. Laranjeira tá acontecendo isso. Olha, Laranjeira, Moussuca. E ali, a Riachuelo tem um monte de gente mais via. Aqui, a Z14 e a Z1. E tem aquele povoado, depois da Pedra Branca, como que é? Pauferro. Pauferro tem uma associação que manipula isso também. Entendeu? Quer dizer que o negócio é... Corrupção? Se for catar direitinho, tem pra mais de duzentos pescadores fantasma em Laranjeiras. Duzentos pescadores? Se for manipular, procurar direitinho, a dedo, vai achar mais do que isso. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quanto é que recebe cada pescador? Um salário. Um salário mínimo. Só que quatro vezes ao ano, né? Sem nunca ter ido à maré. Nunca ter ido à maré. Isso dói na alma. Quer dizer que a maré tá boa pra essa gente? Tá boa. E lá, esses que são os verdadeiros pescadores? Fica muitas vezes padecendo com a demora de receber o benefício por causa desses fantasmas. Fantasmas corruptos? Corruptos. Com letra graúda. O senhor prova tudo isso que o senhor tá falando? Gente, tranquilo. Prova tudo? Provo tudo. Olha aí o Jumar, uma denúncia da maior gravidade e que é coisa pra Polícia Federal apurar. Adotar a Federal. Polícia Federal trata-se de defeso. É uma verba federal dos pescadores durante esse tempo da inatividade do defeso do caranguejo. E eles estão recebendo sem nunca ter ido à maré. A maré tá boa, Jumar. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. É, ou seja, não é a união que está lesando. Seriam, então, pessoas que nunca foram pescadoras, que nunca foram ao mar para pescar, que estão, então, fazendo isso aqui, né? Fazendo isso aqui. Essas pessoas, quando os homens foram citados na reportagem, tem espaço nesse programa. Tchau. Tchau.